Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vocês se lembram que na última aula a gente criou esse instrumento e esse aqui? Então, a gente fez uma música. Vocês lembram que música que era? A primeira música que a gente vai trabalhar hoje é Garota de Ipanema. Isso mesmo, Garota de Ipanema. Hoje a gente vai aprender uma música um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que vocês conseguem. Vamos lá? Vamos começar com esse instrumento, a música La Bamba. Só que a gente só começa a tocar quando eles falarem Para Bailar La Bamba. Então, eles vão fazer Para Bailar La. Aí a gente toca, ok? Então, ele vai fazer Para Bailar direto. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, ok? Quando chegar na parte do Yo No Soy Mari, aí a gente vai mudar para o Chokai. Só que dessa vez a gente vai fazer em pé. A gente vai marcar igualzinho o tambor. Ok? Vamos lá. E aí, quando mudar para parte Pa, La, Bamba, a gente vai fazer um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Mas isso eu vou mostrar ao longo da música, ok? Vamos lá. Também, essa música é La Bamba, versão da B e do Nino. A gente começa dançando essa primeira parte. Lembrando que a gente começa quando falar La Bamba. Agora! Trocou! Direto também. Essa troca é mais rápida. Trocou de novo. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois. Direto de novo. Agora, sem contar, hein? Você necessita uma pouca desgracia. Uma pouca desgracia e outra cosita. E aí, ali, 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 ali. E aí, vai socar de novo. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Direto! Muito bem! Espero que tenha gostado. Tchau, até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau!